Oi, tudo bem? Meu nome é Caio Smith. O filme Passa no Corujão é a última estação. Esse é o filme de 2009. É um filme que vai conter drama e romance. Enquanto o famoso romantista Leo Toistoy e sua esposa lutam pelo direito de seu legado literário, uma discussão de confiança do escritor envia um novo assistente para explorar a disputa entre o casal. Esse filme foi lançado dia 23 de agosto de 2013. A última estação, o filme teve uma despesa que custou 18 milhões e o filme recadou 3 milhões e 600 mil. Esse é um filme feito na Alemanha, na Rússia e no Reino Unido. O filme teve elogios. Mirek ganhou o prêmio de melhor atriz do Festival Internacional de Cinema de Roma de 2009, no nono prêmio ARP Filmes para Adultos. Por sua atuação, ele também foi indicado a melhor atriz da sexta-sétima, Golden Globe Awards, assim como Prumer, para melhor ator conjurante em um filme dos dois autores. Também recebeu indicações para atuações no Oscar de Esquim, Actos, Guida Awards. O filme teve muitos elogios. No site Rotamatois, o filme teve depois uma crítica positiva de 71% e com a base de 148 críticas, com a pontuação em média de 6,68 em 10. De acordo com o site Rotamatois, Michel Romy, não está à altura desse famoso assunto, mas a biografia de Toy Story se beneficia desse performance fascinante de Ellen Miller. Esse é um filme que é drama biográfico, que é passando Corujão. Se você gostou, inscreve no canal para ter notícias de filme, sério, tempo de fã, fã de filme, sério, inscreve no canal. Até o próximo. Tchau.